Em Rio Preto, os trabalhadores comemoram o 1º de maio com festa e sorteio de prêmios. A expectativa de público ficou abaixo do esperado, mas quem compareceu afirma que só o fato de estar empregado já é motivo de muita alegria. No universo de 14 milhões de desempregados no país, segundo pesquisas, ter a carteira assinada no dia do trabalho já é motivo de muita comemoração. Desde que ele está empregado, ele tem o direito de se comemorar. E ter o emprego garantido já é uma grande conquista? Já é uma grande conquista. Em Rio Preto, o Movimento Sindical Unificado organizou uma festa com show musical e sorteio de prêmios para prestigiar o personagem principal desta data. Foram 15 televisores e 3 motocicletas. Apesar de 14 milhões de desempregados, mas a gente continua na luta aí, em busca que os trabalhadores entendam que a esperança é que o país melhore nesses próximos anos. Depois de manifestações, greve e polêmica, não foram muitos os trabalhadores que vieram comemorar este dia do trabalho. A expectativa dos organizadores era de que mais de 10 mil pessoas lotassem o ginásio, mas como a gente pode ver, não foi isso que aconteceu. De acordo com a assessoria de imprensa do evento, pouco mais de 2 mil pessoas participaram. A festa já é tradicional na cidade. Está na sexta edição. Há a importância de trazer alegria para o trabalhador. Ele move esse país, ele que gera riqueza para esse país. Cada dia é uma luta que a gente tem, um leão que a gente mata, mais que merecido.